Oi, gente! Eu sei o que vocês estão pensando. Caramba! Um gato preto! Um gato preto é sinal de azar! Isso mostra que você não sabe nada sobre sorte. Vem, aprende comigo. A sorte é diferente em cada lugar do mundo. Lá na Escócia, um gato preto como eu é sinal de muita sorte. Atenção, crianças! Não tentem isso em casa. Meu nome é Bob. Muito prazer. E essa é a terra da sorte. Fala, Jerry. Nós trabalhamos nos bastidores pra criar os pequenos momentos de sorte e de azar que fazem parte do seu dia a dia. Como esses caras aqui. Uma equipe inteira pensando nos dias de sorte. Dias que você acha que ganhou um bilhão na loteria. Tá bom. Falou só assim, Bratas. Claro que também tem a outra equipe. Aqui trabalham naquelas coisas que não dão muito certo. E, pelo visto, eles amam fazer isso. É, vocês humanos são muito complicados. E é por isso que não temos problemas aqui. Porque humano nenhum colocou os pés nesse lugar até agora. E com um pouquinho de sorte, jamais irão. Ah, onde eu estou? Só pode ser brincadeira. Tchau, tchau